O que está mudando de camisa é o Richarlison, olha só onde ele está. Vestir a camisa do Guarani para ajudar o Guarani nessa Série B, poder conquistar aquilo que é de direito, que é voltar para a Série A. A gente sabe que não é um campeonato fácil, mas temos pessoas competentes e o Vadão sabe disso, que está armando um time para que a gente possa chegar e fazer o nosso melhor e conseguir o acesso. O mais importante para mim é a confiança que eu tenho nas pessoas que sabem sobre o futebol. O que passou, passou. Quem falou mal, eu não sei o porquê, mas deve ter seus motivos. Mas o mais importante é que eles vão ter que me aplaudir depois lá dentro de campo. Pois bem, está aí o Richarlison, que teve uma passagem, jogou em São Paulo e tudo mais. Teve uma passagem pela festa, que você considera o quê? Boa, Danilo? Boa, boa. Está com um contrato com o Guarani de Campinas até o final de 2018. Estava parado esse ano, não jogou ainda. E quando ele chegou lá para ser apresentado, alguns torcedores jogaram até bomba lá nas mediações do Guarani, protestando contra a contratação do Richarlison. É isso, o seu Mônio é um bom jogador. Muito bom jogador. É, protestando por quê? Isso que eu quero entender com esses caras. Por isso que ele falou aqui no final, vocês vão ter que me aplaudir depois. É, entendeu? Eu não entendo por quê. Tem umas pessoas que são aplaudidas, tem até faixa. É. E outros aí que não tem nada, tem uma vida tranquila, normal aí. É, jogam bomba no cara. Não entendo é uma beça, não. Pode se falar o quê do Richarlison? Um grande profissional. Um grande profissional. Você é fã profissional, conta isso tem nada a ver. Ele pode ser orgulhado, ele não voa a camisa do Atlético. Agora, essas questões, né, pessoais, a gente não vai ter nada a ver aqui, porque quem entra dentro de campo é o jogador, não é questão pessoal, vida pessoal, não. Inclusive, o pai dele, o professor, espetáculo lá, foi um grande jogador, o Lela, pô, foi sensacional. Joguei com ele no Curitiba, o Lela. Com o Lela? O Lela fazia a careta. Fazia a careta, é. Bacana. E até o filho, até hoje, faz voo para ele. O Alexandre, né? É verdade. Bom, tá.